Pra nossa gente ser feliz é preciso fazer mais Com Jefferson, um lutador, nossa luta é pela paz Treze cento e vinte é o respeito a cada cidadão Os direitos são de todos nós, essa é a nossa voz Justiça, coragem, união Vou com Jefferson Fernandes, garra e coração É treze cento e vinte, o meu voto na mão Justiça, coragem, união Vou com Jefferson Fernandes, garra e coração É treze cento e vinte, o meu voto na mão É treze cento e vinte, o meu voto na mão É treze cento e vinte, o meu voto na mão É treze cento e vinte, o meu voto na mão